E o cogumelo sumiu. Vamos ver, tá chegando perto hein, tá chegando perto aqui dos fantasmas. Pô, mais um, dois, é um, dois a gente chega. Acho que aqui não vai ter mais nada. Ah, velho, que coisa linda. Ah, tá brincando comigo, velho. Ah, velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.